Vou resolver minhas pendências aqui, ó. Flash e meio, alguém? Zero flash. Toma. Pegou mais uma, BT. Mas o schnitzel original, Apocão, é o schnitzel de vitela, que é o baby boy, né? Aquele bezerro que, pô, tá cheio de sonho, tá cheio de, né? Tá molinho. Ah, não, vai aí, cara. E aí os caras falam e pei no bezerrinho, né? Aí, Apocão. É, pô, tô com... Cara, somos animais, não é? É a cadeia ali mesmo, vou falar o quê, não é? Salve, rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Karrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né? E pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem a Batalha de Skins, em que você joga contra outros players ou contra bots, que todo mundo vai abrir no caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo, porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí, pra Skin Club continuar aí apoiando o canal, e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá. Aí beleza, Liminha querendo revezar com o Davi, já querendo meter a mensagem. Falei, Liminha, ah, geralmente eu pego o corredor, porque o meio fica livre, o último assento às vezes rola o muff de não ter ninguém no meio. Não foi o caso. Aí eu tô com o Liminha, Liminha abalado, vamos revezar. Falei, Liminha, o meta é, vamos lá pra trás do avião e fica em pé. Tô na resenha, esticando a perna. Tem uns kiput ali, pá, não sei o que, vamos. E eu e o Liminha ficamos lá, moleque. A gente deve ter ficado uma hora em pé no avião. Então, resenhando ali atrás, pá, fica andando de um lado pro outro, parado. E a mulher, acho que ela não aguentava mais ver nós lá. E a galera chegava e a gente pegou o spot bom do lado da porta ali e ficamos. Acho que a mulher não aguentava mais nós lá. De repente ela, have to sit. E aí eu olhei e não tinha nada de sit de segurança, não tinha nada de turbulência, tinha nada. Aí ela falou, only two masks, oxygen masks, you have to go. Então tipo, ela quicou nós e deu a desculpa que ali atrás só dropava duas máscaras de oxigênio, tá ligado? Caramba. E que a gente tinha que ir pro nosso assento, velho. Aí expulsou nós e tivemos que voltar pro assento. Chegamos lá, a menina tava dormindo, esticada na poltrona do Liminha. Ele com vergonha de acordar ela. Pô, tá aí, essa situação é muito ruim, né? É muito ruim. Tipo assim, meio que quando tá tendo essa viagem, aí você sai e alguém doidão se aproveita do espaço que você abriu. E aí você tem que pegar de volta. Aí você fica naquela situação, tipo, e aí, meh, tá ligado? Pô, sorry, né? E tipo, você não tá puto, mas que situação você que... Esse bracinho da cadeira, né, velho? Nossa, mano. Esse bracinho da cadeira, ele é disputado, velho. É o retake, né? É o retake. Vou falar que eu sou disputante desse bracinho aí, velho. Eu já chego chegando normalmente, velho. Se eu cheguei antes, eu já fico com ele lá. E se eu cheguei pós, eu já chego empurrando de levinho, tá ligado? É aquela que, tipo... Eu quero usar, né? Eu quero usar. É, tipo, que o cara tá lá. Aí, ou a pessoa, né? Aí tu também bota. E tipo assim, tu já fala, meu irmão, isso aqui não vai ser grátis. É uma guerra por território, né? Tem que ter uma treta entre a gente aqui. E aí, mano, se ele tirou, eu assumo, velho. Tá aí, tá aí. Cara, Bete e o Davi, eles pegam um no corredor, um na janela e deixam do meio pra fazer a guerra psicológica na pessoa que chega e vê que vai sentar no meio dos dois pra ver se a pessoa desiste do voo, tá ligado, amor? Desiste do voo. É uma guerra psicológica nesse nível. O cara chega pra sentar no meio. Aí, o que que eu chego pro cara e ofereço? Falo, ô, quer sentar na janela? Todo mundo que tá no meio quer sentar na janela, tá ligado? Aí o Davi vem pro corredorzinho comigo. Porque aí tu fica na gude, encostar no brother, de ficar mais... Tá ligado? Fica mais na gude que o brother. Ó, vem aí o retake, vai guardar? Vai guardar, vai guardar jogo sério. Gal, trabalho em aeroporto e tenho um funcionário chamado de agente de balanceamento, que a função dele é equilibrar o peso no avião, inclusive dos passageiros. Uma pessoa do peso do BT, que equivale a sete malas, não pode ficar... Perambulando pelo avião. Sete malas? Ué, Misha, vai ficar repetindo aí? Ué, cada mala tem 20 quilos. Cada mala tem 20 quilos. Caralho, pior que... Ô, men, dá uma calmada, senta ali. O avião pode... Duas máscaras, era fake, então... Só colar aqui, solta ela com a de baltão direito e anda pra frente. Tá batendo meio, hein? Flecha, flecha! Tá levantado, tá? Flecha! Pode passar, é, meu? Caralho, chocuco. Tá que pariu, véi! Caralho, meu irmão! Meu amigo, esse aqui é meu amigo. Pô, com essa flecha, caralho, eu pedi cinco vezes a flecha, véi. Aí tem que vir a molotov do cara, que o cara já me viu tem dois segundos. O bicho não taca, véi! Voltava lá na floresta e tacava as três gotas de água no fogo. E o pessoal correndo, correndo. Aí, tá todo mundo, o elefante correndo, o gato correndo, o cachorro... Aí o pessoal falou, pô, uma beija-flor. Pessoal não, né? Deixa eu ver qual animal. A raposa, a raposa chegou pro beija-flor e falou, tá, corre, beija-flor, corre! Por que que você tá voltando, sendo que você tá levando só três gotinhas de água aí no bico e tal, pra tentar apagar o fogo? Você nem vai apagar. Aí o beija-flor virou e falou, ô, raposa, eu tô fazendo a minha parte, véi. Eu tô fazendo o que dá, né? E aí, moral da história, o beija-flor pegou fogo, né? A floresta foi destruída, a raposa foi embora, ficou de boa, mas o beija-flor fez o que deu, velho, né? O beija-flor fez o que deu. Você abre. Ó, deu ouro, deu ouro, né? Aí tem as modalidades, os negócios. Aí, ó. É perfume? Não, então é fique. É ouro? Não sei. Alô, Haddad? Não, não é ouro não, pô. Tá, orra. Não é ouro não, pô. Ontem mesmo, pô. Fizemos uma reunião lá, aí tinha um negócio do contrato, de não sei o quê. Aí eu falei, e aí, Breche? E aí, Breche? Esse contrato, toda semana você fala que tá saindo, não tá saindo. Não, pô, tá vendo? É que veio umas cláusulas e as cláusulas não eram do jeito bom pra gente. Eu falei, ué, mas esse contrato, então, foi a outra parte que mandou? Ele falou, não, a gente que contratou, é o nosso escritório de advocacia. Eu falei, e o nosso escritório de advocacia tá precisando que você, Breche, defenda o nosso contrato. Muda a porra do escritório de advocacia, porra. Aí ele é, ah, ah, não sei o quê. Eu falei, é eles ou é você, então escolhe agora. Aí ele, não, então vamos mudar. Porra. A partir do momento que você pede pro escritório de advocacia fazer um contrato e as cláusulas não é pro seu lado, como é que vai ser isso daí, Tigrão? Clutch, 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 clutch. Clutch, 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 é BT, é BT, é BT, é BT. Oi, eu vou falar sobre esse problema. Não, 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 clutch, clutch, vamos mostrar todo o nosso apoio. Clutch, 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 clutch. I love, I love. Pega a peça, pega a peça, aperta, atrás. Que isso, cara? Caralho. Beleza! Apertensão, beleza! Tchau.